O que tá acontecendo, tá porra? O que que deu? Mano, vem, vem, patrão. Pelo amor de Deus, Juan. Vem cá, viado. Você não tá ligado o que que aconteceu. Tem que ver o que aconteceu, viado. Eu tô meio longe, mano. Fala só, viado. O que que deu? Ô, viado, aquele idiota daquele tácito lá, aquele viadinho, aquele bunda mole, daquele playboyzinho lá, viado. Entrou aqui com um monte de mano, viado. No quarto aqui os bichos tudo me grudaram, viado. Na maior covardia. Eu só com um braço, viado. Pelo amor de Deus. Vem cá. Vamos passar esse mano, filho. Vamos passar esse mano. Tácito de bosta, mano. É, aquele idiota lá das lives lá, aquele imbecil. Pelo amor de Deus, volta aqui. Vem aqui. Vem aqui, por favor, viado. Ai, caralho. Vai. Bora, bora, patrão, caralho. Porra, mano. Já fico estressado, mano. Vai tomar no cu, velho. Segui lá. Passaram um monte de bagulho na minha cara. Que bosta aqui. Nojeto, viadário. Tomar no cu. Vem, 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 vem. Pelo amor de Deus, vem. Mano. Olha isso. Esse cara... Fudeira até meu cabelo, mano. Eu não tô acreditando num bagulho desse. Pelo amor de Deus. Ai, caralho, velho. Caralho, mano. Meu Deus. Mano. Preciso... Preciso achar esses mano. Mano, que covardia, velho. Que covardia. Se tiverem cinco, mano, me grudariam. Olha a retardadinha que eles fizeram, mano. Cagaram com tudo na minha cara, velho. Ai, mano. Cheio de batom, maquiagem, sei lá o que que é isso. Ah, velho. Credo, mano. Ah, velho. Mano. Olha isso. Ai, família. Mano, eu vou... Nossa, vocês podem ter certeza que isso não vai ficar assim, mano. Ai, mas não vai mesmo, mano. Ah. Ai, eu não acredito. Mano, eles vieram justo na hora que eu tava sozinho, tá ligado? Eles estavam, sei lá, em... Oito, dez, cara. Sei lá em quanto que esses bichos estavam, mano. Ah, dá licença, mano. Os bichos vieram um monte e eu... E eu ainda só com braço, mano. Se fosse de mano a mano... Eu com aquele safado daquele táspio lá, mano. Eu tinha arrebentado ele. Mas o que que fizeram comigo, mano? Sorte que eles estavam em um monte, tá ligado? E eu tava sozinho, mano. Mas se fosse de mano a mano, tá ligado? O bagulho ia pegar preço. Meu braço ainda, mano, não tá doendo, tá ligado? Mas eu tenho certeza, mano, que é porque eu tô com sangue quente, tá ligado? Ah, velho, olha isso. Acabaram comigo. Só um spray boy de merda mesmo, né? Não, mano. Sinceramente, mano. Sem condições, tá ligado? Sem condições, mano. Deixa eu ver. Eles se trancaram até a porta, velho. Caralho. O que que eles fizeram aqui, mano? Vê? Eles se trancaram e ficaram... Ai, mano. Pelo amor de Deus. Mano. Só sei que... Isso não vai ficar sem jeito nenhum, mano. Preciso falar pro Juan. E outra. Os anelos, mano. Os anelos devem ser cúmplices disso, tá ligado? Porque ele entrou aqui no quarto, mano. Ah, tá louco. Tinha que ter gravado isso, mano. Pra deixar registrado que eles são uns pau no cu, tá ligado? Mano de covarde, mano. Agora eles tão ferrados, mano. Eles não sabem o que eles mexeram, tá ligado? Eu vou pegar, mas eu vou pegar um por um, mano. Porque, mano... Nossa, que ódio que eu tô, mano. Vocês não tão ligados, mano. Não tá... Não tá escrito ódio que eu tô, mano. Nossa, eu vou pegar um por um deles, mano. Eu vou pegar um por um e eles vão se ver comigo, tá ligado? Porque isso não vai ficar assim, mano. Mas não vai ficar de jeito nenhum, tá ligado? Mano, vamos ver onde que ele tá. Patrão, você tá onde, patrão? Pelo amor de Deus. Mano, será que ele tá com o Radinho ainda? Ele deve tá dirigindo, mano. Tô chegando, irmão. Tô chegando. Relaxa, tá? Tô chegando. Já, já tô aí, irmão. Segura, filho. Patrão, pelo amor de Deus. Vem aqui logo, cara. Vem aqui logo, mano. Pelo amor de Deus. Calma aí, ô patamanca. Tá achando que tá de jato? Fala assim com ele, mano. Tão chegando, pai. Tão chegando. Ô, idiota. Eu não tô brincando, caralho. Vem pra cá, mano. Logo. Vem pra cá, mano. Vamos pegar esses caras. Pelo amor de Deus. Ah, mano. Esse Vini fica de brincadeira comigo toda hora, mano. Dá licença, tá ligado? Não, mano. Sem paciência. Sem paciência. Mano, eu vou esperar... Tá chegando. Mano, eu vou esperar ele chegar. Quando ele chegar, eu volto, mano. Aí, ô, Sousa, vacilão. O bagulho é o seguinte. Ó, você é o próximo, demorou, filho? Você é o próximo. Você acha que eu não sei que você tá junto com os caras? Você acha que eu não sei que você tá junto com os caras, filho? Você acha que eu não sei? Não, não tô louco, não, filho. Você acha que eu tô louco ao jeito que eu tô, parceiro? Baixa a bola por quê, filho? Agora você tá fofo de verdade. Pode ser burro, viado. Meu Deus, mano. Ó, você acha que eu não sei que você tá junto com os caras, filho? Você acha que eu não sei, mano? Como que eles conseguiram entrar no quarto? Você tá parecendo a minha recorde de criança. Cala a boca, ô, dentro da minha cat, filho. Não é hora pra brincar, não, filho. Olha o jeito que eu tô. Fofinho. Fofo, engraçado. Legal. Você acha que seus inscritos não tá rindo uma hora dessas? Engraçado, legal. Fofo. É, muito. Irmão, cadê o Juan, mano? Cadê o Juan? Cadê o Juan? Meu Deus. Patrão! Cadê o Juan, mano? Ele não foi atrás desses caras sozinho, né? Eu tava com ele lá embaixo. Me dá licença. Me dá licença. Pode ir. O que que você falou? Você ficou pedindo licença, né? Não tinha ninguém na frente. Aí eu perguntei se quer que eu tire o guarda-roupa. Porque ele não tá dando pra passar. Irmão. Cadê o Juan? O carro dele não tá aqui, viado. É sério. Então você pega aquele laptop velho que você tem lá e passa pra ele pra ver onde que tá, né, burro? Você acha que eu tenho bola de cristal? Sou idiota. Preste pra nada também. Ei, você presta. É, preste pra... Vem cuspir na minha casa, tá louco? Peça pros outros. Me dá licença, sai fora. Já pensou que aqueceu o bico? Sai fora, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, vai, vai, vai. Estrela esquisita. Esses, mano, tem tudo junto. Tenho certeza, mano. Bom, chegou e já saiu, mano. Deu tempo, nem... Caralho. Essa porta trancada, eles devem ter entrado por aqui, mano. Tenho certeza que isso aqui tava trancado. Será que não é ele? Não. Agora é. Não. Nossa, mano, o Juan saiu de novo, mano. Que merda, que merda. Que saco, mano. Que saco. Meu, preciso procurar o Juan. Tenho certeza que ele foi atrás desses caras, mano. Caralho. Mano, vou limpar essa cara, mano. Olha o jeito que eu tô. Tá louco, mano. Vou limpar. Vou limpar esse rosto, mano. Credo. Vou limpar. Cara, ficou tudo marcado, tá ligado? Mano, preciso falar com o Zanel. Ô, viado. Porra, mano. O bagulho é o seguinte. Ô, viado. Onde que você foi? Você ia tentar ir atrás... Me dá mole, tá ligado? E por que que tu não me chamou pra mim ir junto? Irmão, do jeito que você tava, como é que eu ia te chamar? Fala aí. Viado, cê é louco, mano. Mano, preciso me vingar desses caras, viado. E cê não me chama pra ir junto. Mas vai atrás de você, mano. Relaxa. Mano, a gente tem que pegar um por um, viado. Foi covardio que eles fizeram, mano. Foi covardio. Quantos? Quatro. Mano, então. Quatro contra um. E eu? Mano, um braço a menos, viado. Mano, cê é louco? É o que eu falei com cê, né? Cê tá maluco demais, mano. Eu sei, mas eu não posso fazer nada. Cê não vai ficar do nosso lado, então. Eles também são meus amigos. Eu tenho que ficar do nosso. E eu? Não, é outro. Cê também não tem nada com isso, né? Não tem nada com isso, né? Então eu vou pôr a mão. Pronto. E eu não vou deixar de abrir. Não, então o bagulho é o seguinte. Cês não vão pôr a mão, certo? Então nós vamos pegar esses caras e cês não vão pôr a mão em ninguém. Só para separar a briga. Eu só não quero que ninguém brigue com eles e nem eles brigarem com vocês. Na minha frente. Mano. E na minha frente. Viado, eles me arrebentaram. Mas cadê os roxos? Eles passaram batomzinho em você. Passou batom, grudou, me arrastou o quarto inteiro e me chutou. Mas não ficou fofo. Que fofo. Pelo amor de Deus, Vinho. Meu Deus, mano. Cê é louco? Cê é burro? Por que cê tá rindo? É tipo assim, né? Ô, Zanella, cê peidou, viado. Eu? Por que eu? Por que cê acha que eu saí daí, esse merda? Vai tomar um filho, velho. Pô, senhora, Zanella. Pelo amor de Deus, eu tô zoando. Não, não vem atrás de mim, velho. Nossa, senhora, Zanella. Sai, sai, sai de mim. É um peidão, né, cara? Fica peidando toda hora, velho. Acha bonito. Cala a boca você também. Tem medo, né? Tá ficando louco? Tô, tô ficando louco. Não vem, porra. Tá dentro da minha casa. Tá ficando louco, caralho. Você não vem que eu tô fervendo, filho. Vai. Vai. Quer ficar comigo dentro da minha casa com os amigos tudo aqui? Eu brigo mesmo, e aí? Caralho, você tá ficando louco? Não pode. Ah, seu otário. Licença, rapaz. Acho que eu vou peidar pro playboyzinho de merda desse dia. O bagulho é o seguinte, mano. Eu não vou envolver vocês. Peida pela bunda e pela briga. Pela boca. Essa parada. Playboy de merda. Deu, caralho. Prossiga. Você não dá, mano. Eu não vou envolver vocês, tá? Nem você, nem o vinho. Eu tô suave, eu só não vou deixar da briga. E avisa pra ele. Próxima vez que levanta a mão daqui, pega suas malas e dorme na rua também. Você esquece de dormir na minha casa. É, velho. Também tá folgando, né? Tá louco? Eu que entrei aqui e te tirei dessa merda, se eu soubesse que você ia ficar assim, eu deixava ele te arrebentar aqui dentro. Tá, senta aí, Zan. Vai. Você também apontou dedo pra mim? Ah, você tá ficando louco de levantar o tom de bosta comigo dentro da minha casa. Você vem com esse peito estufado ou frango de briga? Ai, deu, 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 mano. Bagulho não é com eles dois, não, viado. Bagulho com aquele bosta, né? Você que tá xingando a gente aqui dentro da casa, seu tonto? Você não concorda que ele passou o desmite? Não, passou. Todo mundo passou. Pô, o cara tirou uma Porsche nova que você tá trolando ali. Eu não fui trolar ele, irmão. Mas o que que era trolagem? E a do papel higiênico não tava nem usado ainda, o papel higiênico. Então, aí fez, e eu não queria não... Mas, mano, o papel higiênico era limpo, não era nem usado. Os dois estão errados, mano. Não vamos chegar onde vocês querem chegar, não. Não tem certo na história. Se tivesse certo, se ninguém te vivesse a mexer com ninguém, aí beleza. Tá dois a um, não, por aí. É, tá dois a um, não. O que vocês vão fazer, eu e o Zá, né, Zá? Nós sentimos muito, mas tá neutro. Eu não vou ajudar vocês, nem vou ajudar ele. A gente só não quer treta aqui dentro da casa. Tanto faz, mas o que importa é que eu e tu, não é? Tá ligado, né? É nóis. Não sei o que vai ser. E aí... E aí... E aí... E aí...